O dinheiro bom está muito bom. O dinheiro já era muito bom. Hoje o dinheiro é cobrido. Não vêm fazer as coisas já com um rapaz. Vêm gerar já numa pessoa. Possa dar um sustento. Ah, Sr. Patos, Sr. Patos já passa com essas ameaças. Pesadas de retornos e agatadas de malciatas. Ah, Sr. Patos, eu tive uma ideia. E muito boa, não? Coisa rosa. Eu e a Maria. Vamos ficar a cada uma com a sua vaca, filha. Tu em contas, Sons Valves. Não, Sons Valves. Assim não mexemos no dinheiro da igreja. Sim. Isto vai dar-te para comprar uma palestra para Alves. Para Alves. E para mim? O resto de cerveja. O vosso texto. O contator sem rei. Oh! Olha, Maria. Olha, Maria. Carabaz. 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 Mas é claro que é super... Pessoal, assim é que eu tenho praja, me dá as calas, ou é bem? Vamos embora, Maria, me dá as sacas. Não é preciso, Maria. É bem? Eu tenho as minhas duas sacas, não está que se desistir? Ai, as sacas que eu faço, são as sacas. Um para cada um. Não é que é? Sás-te lá, faço as minhas sacas. Não sei se vai, porque é muito, é muito, é só que se vai. Mas dá-me também, meu papo. Só uma loucura. Há quem já o tem? Se fosse que há de fora, não sei o pai. Já escolhiste? As duas bolas é minha. É de trás. Há quem deixa? Eu gosto muito como é que ela está aqui a espetarhar o seu. Há aquelas que vão nos mexer depois e pedindo-lá contra a outra, não vá. Que é de maneira isso, não se calhar. Se ele me faz, não me faz. Não vai ser que elas não se calharam. Não vai ser que elas não se calharam. Mas acabamos com a mulher! É, para o pai. É, 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 é o pai que vai passar. Ahi, é, é que eu, é o pai que vai passar. Ó, tá, é. É, é, é o pai que vai passar lá. Ó, tá, é. Awoodra. Não vou! Não? Tá! É? Mas a minha barca estava acolhada, olha, pois neste salão era de vinho, finalmente. E nunca se acreditava, mas olha onde é que doei? Tu não perdes, tu só falas. Gostas a fura com coaxinia? Ouça, qual? Vá lá as fases, porque a gente é a miso de um dia. Dizem-me um lindo, eu também tarei a lhe natureza, a deus com pouxinas. E quando a gente tem como franqueza, e quando a gente tem como franqueza... E quando a gente tem como franqueza, e quando a gente tem como franqueza... Eu não sei nada, né? Eu não vou falar, então, eu vou falar isso. Eu não vou falar, então, eu vou falar isso. Eu sou muito sorranteiro, mas tão bom e sem contar. Elas sozinhas a contar-lhe aí, elas não me vão enganar. Bom dia, irmãs. Há um dia, Sr. Paulo. Bom dia. Bom dia. Parece que estão mais tontas. As minhas saquem vazias, já têm dinheiro para irmos às pontas. Eu passo três, que é graça um beijo dos dois. Não estou nada para a cerveja, é porque eu estou com cê de cão. Ah, Sr. Paulo, tenho cê. As praças sempre vão de uma russa. Aqueles barbeiros estão me dar de juízo. Eu não sou o pai da criança. Ah, isso é todo o que eu não sei. Isso é todo o que eu não sei. E o senhor é o seu pai. Ah, Sr. Paulo, mas é que, assim, está a mente-se sim. Só que o pai e o jovem estão falando da loja. E a primeira vez, a loja vai mandar-lhe por causa para a sala. E eu vou a passar a galhar-lhe ali, e a mudar-lhe por causa e a dar-lhe bronce. Mas esse pai, só pensa mesmo em cerveja. Por isso, a se gás anda assim para fazer as negras. As negras. Tens muito cara de fãs. Acho que eu uso na rica. Na rica. Na rica. E na criança. E na criança. E na igreja. E eu vou-me apagar a tolada. Vou-me os todos para as cinco vezes. E se eu passo também gosto de avanças. E tolámos o nosso ano para a rica. Ah, se o pai vai ficar cheio de máis, que fé. Mas o que eu já tenho, não, não seja bom. E com o meu filho não passa o reino, e com o meu filho não passa o reino. É, se eu faço também gosto de avanças. Ou o meu filho não passa o reino, e com o meu filho não passa o reino. E se eu faço também gosto de avanças. A CIDADE NO BRASIL 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 A Mãe de Almeida 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 Senhores, volsa a vir chacar mesmo Vai ser destruído para cagar A Mãe de Almeida O senhor faz? Já não consigo mais vinte e vinte e vinte e vinte. O pulcão! É que existe muita paciência. Ah, que confiante! É que existe muita paciência. Senhora Maria da vida paciência. É sempre que vem com a pesada. É sempre que existe, meu. O pulcão! É que é a chief車! É soma a escrito! O que é minha filha se estava? O que é minha filha se estava?